A FIFA confirmou a utilização da tecnologia de video-árbitro no Mundial de Futebol de 2018 na Rússia. A decisão que promete fazer história tornou-se oficial depois de uma reunião do Conselho Mundial da instituição realizada em Bogotá. O presidente da FIFA mostrou-se confiante na ajuda suplementar. O video-árbitro ajuda os árbitros e traz mais transparência e justiça ao futebol, que é o que procuramos. Longe de gerar consensos, o video-árbitro não agrada a muitos por causa do tempo de espera para a tomada de decisões e pela falta de informação para os espectadores.